Olá pessoal, estamos de volta a Segundo Guerra aqui no Nesf pra falar deste final de semana desastroso para o futebol paraense na Série C. O Paissandu perdeu fora de casa, o Remo perdeu dentro de casa, os dois nos acréscimos, o Leão de virada. Só o Castanhal venceu e acabou deixando a turna fora de combate. Já já pra você. Na Série C do Campeonato Brasileiro, um final de semana que não poderia ser pior. No sábado à noite, jogando em Aparecida de Goiânia, o Paissandu acabou sendo derrotado pela Aparecidense por 1x0. Fez um jogo razoável, teve oportunidade de vencer a partida, mas na reta final acabou se encolhendo, chamando o adversário pra cima e tomando o gol nos acréscimos. O gol da equipe da Aparecidense saiu aos 47 minutos do segundo tempo. E o Paissandu acabou então sucumbindo, sendo derrotado pela equipe do Planalto Central. Uma derrota que pode ser contabilizada de uma forma mais serena, mais amena, mas não deixa de ser um resultado ruim pra uma equipe que vinha com quatro vitórias consecutivas e que acabou deixando de conquistar pelo menos um ponto, porque deu campo pro adversário. Se deixou ser pressionada pela equipe de Goiás. Marlon ainda no início do segundo tempo, numa bela jogada individual pela esquerda, bateu bonito e quase marca. E seria um golaço numa batida seca em curva da entrada da área pelo lado esquerdo, a bola explodiu no travessão. Mas realmente esse recuo inexplicável do Paissandu permitiu então esta pressão final da equipe da Aparecidense e a derrota aconteceu. Menos mal que o Paissandu segue no G4, bem posicionado, com uma gordura, com uma poupança, com uma sobra de pontuação. É verdade que precisa voltar a vencer e tem um jogo contra o Brasil no próximo domingo na Curuzu pra tentar esta reabilitação. De qualquer modo, foi um resultado que incomodou o torcedor bicolor. Do lado do clube do Remo, a coisa foi muito pior. Depois de perder, da forma que perdeu para o Volta Redonda, se imaginava um Remo vitorioso no jogo contra o Autos. E o Leão fez um primeiro tempo muito bom, pressionando o adversário, sendo intenso, fazendo um gol logo aos 12 minutos com o Fernandinho e com chances para sair ao final da primeira etapa com uma vantagem larga, com dois, três gols de diferença. Não conseguiu. Muitas oportunidades desperdiçadas. Brenner antes de se lesionar. Vanilson quando entrou. Tudo isso no primeiro tempo. Neto. Enfim, chances e mais chances desperdiçadas pelo clube do Remo na primeira etapa, sem que o Vinícius fizesse uma só defesa. O segundo tempo foi totalmente diferente. O Remo não voltou para a segunda etapa e o Autos veio com tudo. Logo no primeiro momento do jogo, no primeiro ataque da segunda etapa, quase empata. Depois acabou tendo um gol que foi anulado pela arbitragem. E o Remo não conseguiu se acertar. Não conseguiu jogar. E aí o Autos seguiu pressionando. Nos acréscimos, os gols marcados pela equipe piauiense, que decretaram a virada. Primeiro, o Lucas, zagueiro, da intermediária, mandou um foguete. A bola variando. Acabou encontrando as redes do goleiro Vinícius. E já aos 50 minutos, numa cobrança de escanteio, o outro zagueiro, Ramon, de cabeça, fez o gol da vitória. Desdobramentos terríveis. Demissão imediata do técnico Paulo Bonamigo e sua comissão técnica. O Remo agora pensa no novo caminho, com um novo comando, já para o jogo contra o Figueirense. O Remo tem duas pedreiras seguidas. O Figueirense em Floripa na outra segunda-feira. E depois o Paissandu no clássico, jogando no Baenau. É preciso arrumar a casa. Não pode ter terra arrasada. Se o Paissandu sofreu um revés, um tropeço, mas está equilibrado, inclusive de bastidores e de desdobramentos do resultado, o Remo está um barril de pólvora. E é preciso agora uma serenidade para administrar esta semana bem complicada para o Leão Azul. Na Série D, como destacamos, o Castanhal venceu a turna dentro do Souza por 3 a 0. Uma vitória tranquila, uma goleada do Japiim, com dois gols do Fazendinha e um do Gui Campana, deixando a turna fora de combate e o Japiim entre as melhores equipes do grupo A2 da Série D. O Castanhal segue em busca da sua classificação, faltando quatro rodadas para o fechamento desta fase primeira da quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Serenidade no Paissandu, equilíbrio no Clube do Remo a partir de agora e que a turna consiga, então, juntar os cacos e pensar na temporada 2023. O Japiim segue firme, querendo o acesso para a Série C do ano que vem. É isso, amigos. Saúde a todos. Até a próxima. Até a próxima.